Moço, quanto que tá custando esses dois aqui, esse combo aqui lindo? E essa daqui sai quanto? E esse Mega Drive todo fodido aqui com a caixa aqui sem tampa aqui, ó. Olha esse aqui, ó, Need for Speed 2 aqui, ó. Mano, tá lacrado no blister, mano. Moço, quanto que custa uma Metroid Prime dessa? Essa aí é duzentinho. Duzentinho, mas o que tá acontecendo aqui é shopping aqui? Não, é mesmo. São seis horas da manhã. Bora lá, vamos botar minha vida em perigo na melhor feira do rolo de São Paulo. E, ó, gente, tamo aqui na feira aqui do rolo aqui, ó. Melhor pastel aqui da região aqui da Guarulhos, Praça 8. E aí, Marcião! Salve! Eu tô aqui também, pô. Salve, salve! Aí, ó. Melhor CD tá aqui. Olha, ó, melhor CD aqui, ó. Como é que é, moço? Fala aí. Melhor CD. CD do Silvio. Original, ó. Silvio. CD do Silvio original aqui, ó. Praça 8, Guarulhos aqui, não dá nada. Do lado do melhor pastel aqui da região aqui do Marci, aqui, ó. Tem mais o que aqui pra nós aqui? Tem nosso amigo. Aqui, ó, filmar uma de mercadoria boa. Pode filmar aqui, pode filmar? Pode filmar. Aí, ó. Tudo CDzinho original. Quanto tem um CDzinho desse aí? Esse aqui é um 325. É por quilo? Como é que é? Não, não é por quilo, não. Um é 325, ó. É, um 325. Aí, ó. Não dá nada. Tem aqui, o que que é isso aqui? Uma câmera? Nem sei o que que é isso aqui. Um Bosch, não sei o que é. É um compressor. Tem mais, tem mais o que aqui? Aqui é cabo? Cabo, tem cabo. Componente, eletrônico, tem tudo aqui. Componente, tem tudo aqui, ó. Tem até televisão na Feira do Rolo, é isso mesmo? Quanto tá a televisão no precinho? Precinho bom e barato, ó. Aqui, ó. Microfone, olha o que nós achamos aqui, pai, ó. Microfone da Tectoy, filho. Olha lá, Tectoy! Quanto que é um microfone desse aqui, pai? Microfone aqui, ó. 10 reais. Sorta 5, só de raiva? Não. 5, para nós levar ele? Não, não. Não quer fazer 5, ó. Microfone da Tectoy, ó. Tem aqui, ó. Secador. Tem um, sei lá, o que é esse aqui? Parece alguma coisa de rolemã. É uns disco voador, né, moço? É um disco voador. Nossa, e é da Apple, né? 100 reais. 100 reais esse aqui? Não dá nada. Olha aí, ó. As televisãozinha passando anime. Acho que não dá nem para ver por causa do sol, ó. Mas está passando anime aqui, ó. Está vendo? Dá uma liga. E está no digital aí, ó. Digital não, se não é analógico aqui, ó. Não dá nada. Umas bolsas aqui, umas televisãozinha. Ó, as televisãozinha retrô aqui, ó. E essa aqui acho que é colorida. Quanto que é uma televisão dessa, pai? 100. 100 reais, ó. Vai ser 80. Sorta 100 só de raiva. Mas faz 80 na promoção, se for levar, ó. É uma pequenininha aqui, ó. Leva quem não quer, se tiver dinheiro. É aí, ó. E está barato, né? Aceita pix, cartão, faz tudo. Parcelinhos, caralho. Não dá nada. Aqui, ó. Antena aqui, ó. O que precisa de uma antena aqui? Está aqui também, ó. Olha aí, gente. Chegamos aqui nessa banquinha aqui, ó. Olha o que a gente achou aqui, ó. Quem sei de aqui... Vai, 200 para ir embora, vai. 300? Quanto? 200 para ir embora. 200? Não pode, só banca. Volta! Xbox 360 aqui na Feira do Rolo, ó. Não dá nada. Funcionando. Com CD ali de... Todo riscado. E uns joguinhos aqui, ó. Chegou agora, pai. Esse é os de 5, moça? Sorta 5, só de raiva? Não. Vamos fazer parcelinha? Parcelinha dá. Parcelinha dá para fazer. Ó, tem uns joguinhos aqui, ó. Se alguém souber o nome desse jogo aqui, ó. Põe no comentário. Esse joguinho interessante ali, ó. Tem um Master System ali, ó. Da Tectoy ali. Não dá nada. A edição do Sonic ali. Aqui uma 007. Caraca. Esse 64 aqui tá quanto, pai? 64 é 350. 350. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? Aqui é? Como é que é? É garantia 5 anos? Como é que faz aqui? Olha aí, pai, ó. Não dá nada, ó. Fizemos uma pausa aqui, ó. Pro pastelzinho da feira aí. Se você é novo no canal, já se inscreve aí agora pra dar essa força pra gente aí, ó. Solta o like, solta o like. Deixa o like aí. Tá eu e o Luciano aqui no sol. Solta o like aí. Salve, Leandro Oliveira. Salve. Dá um liga nessa televisãozinha, ó. Essa aqui é top, hein? Essa aqui é daquela do Carros aqui, ó. E essa daqui sai quanto? 300. 300? Ela tá bonitinha, mano. E da hora que você enfeita, ela é cheia de adesivo, assim, mano. Essa roda aqui é um charme do caramba. Aqui, gente, ó. Acabei de chegar nessa banquinha aqui, ó. Acabei de chegar. O Virtua Fighter Arcade Remix ali, ó. Rodando com a imagem que não tá ruim, ó. Dá até pra ver aqui visualizando. Quanto é um Saturno desse aqui, pai? Não, mas é só o Saturno. Não vou levar os cartuchinhos da banca. 480? Olha aí, ó. Pô, 480. Tem um Genesis aqui. Esse Genesis aqui tá quanto? 100 reais nele. Esse aqui dá pra fazer parcelinha, né? E esse Mega Drive todo fodido aqui com a caixa aqui sem tampa aqui, ó. Esse aí é... Tem história, hein? Esse tem história. Esse é 350. Não, mas eu não quero comprar história. É só o conjunto de joguinho mesmo. Eu comprei a história. Pô, 350 aqui, pai. Ajuda nós aí, pai. Cê é doido, filho. Cê é melhor que a Virgem, mano, ó. 480. Rodando aqui. Cê é de pirata, né? Original. Original. Opa. Aí sim. Pode ficar na minha feira. Olha aí, borracha, ó. Achamos uma muamba de qualidade aqui, ó. Isso aqui é tipo uma case pra celular. E aí você conectava o celular antigo aqui dentro e o som saía aqui, ó. Pô, o bagulho é show de bola. Quanto que é uma dessa, moço? 25. 25, ó. 25 só de raiva. Não dá nada, pai, ó. Ó, gente. Aqui a gente achou o quê? Uns filmes da Lego aqui, ó. Não dá nada. Uma banquinha lotada de brinquedo. Os brinquedinhos de 30, 15 reais, 25. Olha aí um Power Ranger azul ali, ó. De 30 quanto. E esse 64 tá aqui, pai? Isso aí cinquentinha pra você. Deve pra caramba de cinco. Mas tá funcionando? Não, mas isso aí aqui é demais, né? Cinquenta quanto, mas tá ali no estado? Cinquenta quanto, mas... Eita, né? Ele é só muamba aqui, hein, mano? Não dá. Não, e esse volante aqui? Quanto tá saindo esse volante do Nintendo Wii? Isso aqui é cinquentinha no estado também. Cinquentinha no estado. Mas vira pro lado, pelo menos? Porra. Só vira, né? Não vai. É hidráulico. É hidráulico, né? Ó, gente. Aquela hora eu saí correndo aqui da banquinha que eu vi esse Ken Seid aqui, ó. Mas o outro já vendeu, você viu? O outro já vendeu já, ó. O outro... Opa! Aqui, o que, o que? Tá pensando aqui, ó. Nós achamos aqui um controle de Playstation. Esse aqui é verde translúcido com cor de abacate misturado com limão, ó. Esse aqui, 150. E esse piratinho aqui, rosa fluorescente, ó. Não dá nada. Olha o controlezinha aqui da Tectoy aqui, ó. Bonitinho, de Master System. E esse super aqui, moça, tá quanto? R$10,80. O short tá R$5, só de raiva? Uma parcelinha só. Vamos fazer parcelinha desse aqui, ó. Hoje ele tá só na parcelinha, gente. Caramba. Mas à vista, assim, os rincão no dinheiro não vai? Não vira, não vira. R$5,00 no Pix, ao vivo. Nós até agenda ainda. É, né? Achamos aqui, ó, o Meguinha. E o Meguinha? O Meguinha é mais barato, né? R$2,50. R$2,50. Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Não, amigo. Eu quero isso. É garantia. É garantia. Tem garantia de dois anos. Trinta dia. Não. Trinta dia. Trinta dia? Trinta dia. Mas eu não vou jogar um Meguinha em trinta dia. Não? Quando que não? Você vai jogar lá, vai ficar lá, ó. Não. Você sabe quantos Meguinha eu tenho? Eu não vou conseguir jogar isso aqui em trinta dia. Eu que é, né? É, então. Tem uma fila pra jogar. Pra testar todos. Olha o Songa aqui, ó. Songa 3 do Mega Brasil. Esse clone é bom, hein? Inclusive, vou até deixar um card dele aqui em cima aqui, ó. Só clicar nesse card aí, pai. Não dá nada. E tá na caixa, né? Tá na caixa. Ou na ca... Opa, o que o que? Tá pensando que... Sorta 5 só de raiva. GTA versão do PC, ó. Rapaz, tá pedindo R$80,00, ó. E esse aqui ele vem com um monte de manualzinho dentro. Esse aqui tem mais manual que jogo aqui dentro, né? Só tem um CD aí, cara. Só tem um CD, ó. Ele tá lotado aqui, ó. Aí tem uns outros joguinhos de PC, ó. Agora esse FIFA 2006 aqui, ó. Tá pesada. Tem o quê? Ah, tem mais uns aqui, ó. FIFA aqui. Ó aquele, ó, mano. Battlefield 2, se você é doido, ó. Need for Speed. E esses é de 50 também? Esses são de 50 também, esses aqui? E esse aqui? 50 é esses aqui, ó. Ah, são de cima. Os do coisa aqui, ó. Quake 4 ali. É. E esse aqui? Olha. Nossa, mas esse aqui tá num blister, mano. Olha que bagulho louco. Então esse eu abri agora, cara. Eu abri agora aqui, ó. Eu abri agora. Abriu agora, ó. O GTA. Acabou de deslacrar aqui, ó. Antes de eu chegar. Olha esse aqui, ó. Need for Speed 2 aqui, ó. Mano, tá lacrado no blister, mano. Isso é doido, ó. Olha aí, pai. Acabamos de chegar na feira aqui, ó. Não dá nada. Não sei se é... Metroid Prime. Moço, quanto que custa uma Metroid Prime dessa? Essa é duzentinho. Duzentinho. Não é o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Não, aqui é todo rolo, pô. É o que? É item de condomínio isso aqui? Aí tá metade do preço do shopping. Metade do preço? Duzentos conto, ó. Ah, e tá marcado aqui. Só os indiotas perguntam, né? Caramba. The King of Fighters aqui, ó. Ó, treze. Joguinhos de Playstation 3, ó. Dá um liga. Pô, show de bola. E esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é os de cinco, né? É, cinco. Cinco. E é da Tectoy, ó. Laptop. Funciona certinho? Funciona. Dá pra fazer parcelinha? Dá. Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Ó, da Tectoy, ó. Cinquenta conto, ó. Esse aqui só não tá ligando, mas aí funciona. Funciona, pô. Acabei de chegar na banquinha. Só joguinho aqui, nice, ó. O F0 aqui, ó. Tá no precinho. Esse aqui dá pra fazer parcelinha, né, moça? Parcelinha de cinco e cinco. Cinco e cinco. Vou fazer parcelinha hoje na feira. Eu vim comprar os de cinco conto. Qual que é os de cinco? Fala pra mim. Só na parcelinha, pra gente chegar lá no valor. Na parcelinha de cinco conto dá pra chegar no valor. Mas lê esse NBA aqui de 1995. Aqui nada? Não dá pra fazer um desconto assim? Não dá pra fazer um desconto assim, não. Tudo bem. Eu sei que você acordou três horas da manhã, veio pra feira, gastou gasolina, vai gastar lanche. Mas tem que deixar Deus tocar no seu coração, né, nessa hora, né? É, né? De repente você fala, ah, tá bom, vai. Deus toca aí. Leva aí uma Mario World aí, uma Mario All Star aí por cinco conto. De repente... Não consigo procurar, achar de cinco. Tô com vinte e cinco. Olha aí, gente, que achamos aqui, ó. Playstation 2 aqui, uma par de controle. Dá um liga ali, ó. Tanto de controle que a gente achou aqui, ó. Quanto que é esse Play 2, pai? O Play 2 tá vinte e cinco, jovem. Vinte e cinco? É no estado. No estado. Isso. E aquele controlezinha ali de Wii? Aquele ali é lacrado, ó. Dá pra fazer oitenta reais. Oitenta reais? É. Tá certo. Zero. Tem aquele controlezinha ali de Wii, ó. Esse controle aqui de Xbox, aqui de Play. Olha aí, pai, ó. Acabei de chegar aqui nessa banquinha. Olha só que coisa linda, ó. A chama aqui, ó. Um CDX e um 32X. Moço, quanto que tá custando esses dois aqui? Esse Comba, que lindo. Dois mil. Dois mil? Mais o que? Shopping aqui? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, mano. Dois mil reais um CDX. E um 32X aqui, ó. Funciona, pelo menos? Tem um link aqui, hein. Tem um cabo link aqui, ó. Só tem um cabo, né? O resto já era. Tem um Mortal Kombat sem label aqui. Mortal Kombat sem label aqui. Esse aqui dá pra fazer cinco? Sorta cinco? Olha aí, gente. Dois mil reais, ó. E ir embora. Dois mil reais. Ó, já achou o japonês que compra, ó. CDX, 32X e um cabinho. Não dá nada. E sem fonte. Para que eu possa continuar me aventurando e indo em todas as feiras do rolo, botando a minha vida em perigo, considere se tornar um membro do canal. Mas vira membro aí, pai. Pra ajudar a gente aí, ó. Não dá nada. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Sorta cinco, só de raiva. E não foi dessa vez, mas é claro. Nós vamos ao encontro do mais raro. Uhul!